Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixem muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, que a gente tá chegando aos 16 mil inscritos aqui, ou 17, eu já nem sei mais. Enfim, galera, obrigado a todo mundo que deixou o like, que se inscreveu no canal e não esqueçam de ativar o sininho que tá aqui embaixo em algum lugar, porque é muito importante pra vocês estarem recebendo notificação e tudo mais. E já comentem se vocês têm gato, cachorro, papagaio, qual animalzinho de estimação vocês têm. E se vocês têm gato, mano, eu juro que eu fui picado aqui, mano. Se vocês têm gato, comentem se realmente é verdade isso, se eles tomam conta ou não, porque eu tenho gato e, mano, os gatos dominam tudo aqui, mano. Eu acho que a gente que é o contrário, não é a gente que é dono deles, eles são donos da gente, tá ligado? Mas enfim, vamos lá fazer esse teste, eu sei que vocês já deixaram o like, né, mano? Vocês já comentaram aqui, né, peraí, cinco segundos. Comentaram aí, agora sim, mano, agora aí, aí sim, mano. Então bora pra essa telinha aqui linda e maravilhosa. Quem é o dono da casa? Você ou seu gato? Miau. Eu gosto desse miau. Vamos lá, mano. Botaram aí num cara de Brabovski, tá ligado? Enfim, a gente tem que marcar esse teste aqui, vamos ler as opções e a gente tem que ir marcando, beleza? Tipo, a melhor opção, mano, tem um bichinho aqui voando. As opções marcadas vão dizer quem é o dono. Então esse teste vai estar na descrição pra vocês fazerem também e depois vocês comentarem se deu a mesma coisa que a minha ou deu diferente. Enfim, beleza? Então vamos começar! Primeiramente, ó, marque C. Esse é o gato que decide a hora que você levanta. Não. Eu tenho que acordar às seis horas, então não. Você já foi acordar no meio da... já? Com certeza, já. Inclusive, tem uma história... Abrindo um parênteses aqui, mano, uma história muito, muito sinistra. Era tipo duas horas da manhã, mano. O gato não tá... Minha porta tava fechada, o gato tava na rua, tá ligado? Minha janela tava aberta. Cara, eu só senti como se um vulto tivesse em cima de mim, assim, ó. Vulto. Eu acordei, assim, mano, assustado, olhando pros lados, o que que tá acontecendo? E, mano... Tipo... Na hora eu não senti nada, mano. Eu falei, tipo, cara, eu vou voltar a dormir, né? Deitei, assim, eu senti alguma coisa se movendo dentro do quarto. Caraca, mano, é o capeta, mano. É o capeta. Daí eu corri pra ligar a luz, assim. Daí eu vi aquela correria dentro do quarto, eu já me assustei, liguei a luz, assim. Eu só vi um... Caraca, mano, o gato pulou a janela, entrou aqui dentro. Arranhou uns livros, mano, assim, ó. Foi sinistro, mano. Não sei que eu me borrei, mas, enfim, vamos voltar pro teste. Seu gato reclama se você deixa alguma porta fechada e quando você abre ele não entra? Com certeza. É, tipo, ele arranha minha porta pra eu abrir a porta pra ele, tá ligado? Tipo, o mano abre a porta pra mim. Você já evitou se mexer pra não acordar o gato? Não. Você já deixou de chamar alguém pra sua casa porque o gato não gosta dele? Não. Ah, mano, isso aqui é demais. Suas roupas são cobertas de pelo de gato? Infelizmente. Seu gatinho senta em cima do seu computador enquanto você trabalha? Graças a Deus, não, porque eu não deixo. E parece não se importar se você está ocupado. Acho que não. Aliás, é ele que decide esquivar. Não. Seu pet derruba objetos por puro hobby? Tô pensando. Acho que não, mano. Olhando dentro dos seus olhos. Não. Você usa o espaço que tem na cama. Não. Não deixa ele subir aqui. Você gasta mais... Não, também. Olha, eu acho que sim, mano. Sim. Você tem que abrir a torneira e esperar seu gato terminar. Não. A torneira não. Inclusive, faz de tudo para não entrar seu gato. Mano, acreditem ou não. Tinha um bicho aqui na tela. Acreditem ou não. Tem um gato aqui em casa que ele tem... Como é que eu posso dizer, mano? A gente levou ele no médico, velho. Gato, ele tá muito estressado. O gato tá estressado, mano. Eu chego puto aqui. Ele arranhou minha cadeira e o gato que tá estressado, beleza? Então, com certeza, mano. Ele escolhe quando você pode fazer carinho nele, com certeza. Mas ele não encosta em você quando quer. Sobe na mesa. Você pede licença para arrumar a cama de manhã. Não a cama, mas digamos que para o bairro chão, para abrir a porta. Esse é o bichão, não bagunça os lençóis, não. Seu gatinho mia até você fazer o que ele quer. Sim, você faz. Seu gato usa você de arranhador, às vezes. Ele, inclusive, usa você de coçador também. Você não trocaria o humano de seu gato por... Você não trocaria ser humano de seu gato por nada. Ah, mano, com certeza não. Vamos lá, mano. Tô até medo de ver. Resultado. Você marcou 14 de 28 nessa lista. Equilibrado. Seu gato é tão articulado que... Seu gato é tão articulado que até deixa você acreditar que tem poder de decisão sobre alguma coisa. Fazer o quê? Você é o humano preferido deles. Isso é muito fofo. Ou seja, eu não sou tão manipulado assim pelo gatinho, não, mano. Pensei que ia ser pior, tá ligado? Mas, enfim, galera. Façam o mesmo teste. O link tá na descrição. E comentem aí se vocês são mais ou menos equilibrados. Se vocês são totalmente dominados por seus gatos. Enfim, eu quero saber aqui. E se vocês têm cachorro ou gato, comenta aqui também, beleza? E não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal que a gente tá chegando aos 16 mil inscritos, beleza? Então era isso. Deixa teu like. Valeu, falouz e fui! Tchau, tchau.